Hoje eu vou te ensinar como fazer um pão caseiro, entendeu? Você aí que gasta dinheiro, 5 AD reais todos os dias, então você comprando todo o material, você vai passar a semana todinha fazendo pão e economizando. Você vai precisar de uma xícara de 250, 300 ml de açúcar, você coloca no liquidificador, aí você vai precisar também de 250 ml de óleo, óleo de soja, né, aí uma colher de açúcar, de açúcar não, de sal, essas pequenininhas, você põe dentro. Já não quer sair. Aí você faz um copo de leite, 350, 400 ml, você derrama. No caso, às vezes também, na hora de coisar a massa, ela vai ficar meio seca e você coloca só mais um pouco d'água, não tem problema não. Aí você pega dois sachês de fermento, né, fermento padeiro, né, fermento papão, põe dentro. E também esse leite que você for fazer, ele tem que ser morto, não quente, porque se você fizer com leite quente, vai matar os negocinhos aqui do fermento. Feito isso, você vai colocar dois ovos, que é o suficiente pra essa receita, que dá uma forma grande e uma forma pequenininha. Você esproca, quebra dois ovos aqui dentro, um gemo e tudo, não carcaça. Depois desse processo, a gente vai bater. Aí depois desse processo ali de colocar aqui no liquidificador, liquidificador, você vai bater. Aí depois que passar esses dois minutos batendo ali no liquidificador, você vem com uma bacia, né, você derrama todo ele e coloca um quilo de trigo sem fermento, qualquer marca, da sua preferência. Depois que você faça isso, faz isso, você vai fazer o mesmo processo que você fosse fazer um bolo. Né, fazer a mistura aqui. E essa receita não é igual ao tradicional, quando faz pão, né, que a massa fica mais seca, esse aqui fica um pouco mais grossa que a receita do bolo. Então, você mistura, né? Aí você vai mexer até chegar a esse ponto, ó. Tá vendo? Ali, ó. Parece uma massa de bolo, né? Um pouco mais grossa que a massa de bolo é mais fina. Porém, essa aqui é um pão que chama pão de liquidificador. Você vai ver que vai ficar bem delicioso. Bem gostoso pra comer com manteiga, assim, ele quentinho mesmo, você passa manteiga com café e leite, fica delicioso. Depois desse momento, né, pra facilitar, você vem uma forma dessa aqui de bolo mesmo, um furo, né? Você montar ela, como eu disse, é um quilo de trigo, sem fermento, vai dar uma forma dessa grande e uma pequena. Depois disso, você coloca dentro. Eu confesso pra vocês que essa aqui é uma parte que eu acho chato colocar. Mas, a gente põe, pra você deixar assim, ela ia ficar meio bagunçadinha, assim, né? Se ela é pequenininha também, ó. Aí o que você vai fazer pra organizar? Aquele restinho de trigo que você pegou pra untar aqui sua forma, né? Tem pessoas que passam óleo. Eu, no meu caso, pra ficar gostoso, né? O bolo, o bolo de jabão, eu passo manteiga mesmo. Aí joga o trigo por cima. Aí você faz isso aqui, ó. Como a massa tá mole, e se você for fazer na sua mão mesmo, vai grudar, né? Então você passa um pouquinho de trigo por cima, pra não grudar. E esse trigo mesmo que você colocou em cima, no final que esse... tiver assado esse pão, vai ficar com uma textura bem bonita. Aquele efeito de pão de padaria mesmo, né? Desses mais tradicional, caseiro. Que ele fica... Aqueles trigozinhos por cima assado. Então, você vai deixar descansar meia hora, uma hora, de acordo com até onde ele alcançar a sua forma. Tá bom? Aí depois eu passo a parte que ele vai preparar pra ele assar. Então, gente, depois dele ficar nesse ponto aqui, ó. A fermentação. Você vai ligar. E deixar ele a 180, é 230 graus, durante umas meia hora. É quando ele estiver pronto, estiver assado, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vejam aí o resultado depois de meia hora aí, ó. Um fogo de... Tá a 230 graus, 210, 230. E meia hora fica esse resultado aí, ó. Olha, gente, como ficou bonito. Né? Muito fácil. Aí vocês me seguem, curtem aí, compartilhem. E façam o seu também, né? Tomar aquele cafezinho, aquela merenda.